Eu fico decepcionado, viu? Pela diferença, você pega, somando a multa nos times aí, um 300 e poucos milhões. O outro não chega a 45. Então, os mais caros não são os melhores? A gente já aprendeu assim, ah, o que é melhor custa mais caro. Você pega um time recheado de estrelas contra o Fluminense, que tem um time envelhecido, mas de bons jogadores. O Felipe Melo fez um belo jogo, apesar de ter reclamado barbaridade. Ele é bom jogador, ele sabe jogar, ele conhece os atalhos do campo. E aí você toma um gol, o Flamengo vai reclamar bastante dos dois lances, né? Do pênalti no primeiro tempo, bem anulado, na minha opinião, que não foi pênalti. O Nino não botou a mão na bola e esse lance agora do Gabigol. Eu tava dando uma zoiada aqui no nosso chat na transmissão do Nilson. Tem gente falando fora Hugo Moura, fora Nené, que eu não sei se ele falhou no gol ou não. A gente vai também falar sobre isso até o final do programa. O Diego Alves tá treinando em separado, né? Enfim, os flamenguistas vão reclamar. A gente ouviu muito nessas últimas horas, né, Pilhado? Que nos treinos o time do Paulo já lembrava o time do Jorge Jesus. Calma! Calma! Os apaixonados têm que ter um pouco de calma. Como é que num treino, Asmar, um time já pode lembrar o outro time de 2019 que ganhou e encantou todo mundo que viu o Flamengo jogar. Eu não torço pro Flamengo. Mas eu parava pra ver o time de 2019 jogar, porque era bacana. É jogo que passa rápido. Tabelas, jogadas pelos cantos, caras técnicos jogando futebol. Como é que no treino alguém já pode fazer uma comparação com o time de 2019? Então calma! Os apaixonados têm que ter um pouco de calma. Não adianta ficar só na babação de ovo. Assim como agora, não adianta meter o pau só porque pode perder o clássico pro Fluminense. Mas tem jogador que tem que atuar mais. O Felipe Luiz não tá jogando nada. A zaga do Flamengo não me agrada. O Everton Ribeiro não jogou nada. O Diego não jogou nada. O Gabigol tá mais preocupado com o cabelo do que jogar futebol. O Bruno Henrique, quando não joga, faz muita falta. Tem cara que tá devendo no Flamengo. E devendo bastante, hein? Deixando claro, né, pra galera que tá chegando agora, os números são impressionantes. No ano passado, Flamengo e Fluminense jogaram seis jogos. Quatro vitórias do Fluminense, uma vitória do Flamengo e um empate. Agora, em sete jogos, são cinco vitórias do Fluminense e uma vitória do Flamengo. Então, uma freguesia do Flamengo aí, recente nos jogos contra o Fluminense, é, mais uma vez, o Flamengo, um treinador que chega ao Flamengo, já chega com pressão, porque, vamos ser sinceros, o Flamengo teve domínio, o Flamengo teve posse de bola, mas não chegou praticamente com perigo ao gol do Fluminense, sem ser nos minutos finais. Não adianta. Por que não chegou com perigo durante o jogo todo? Agora, no abafo ali nos minutos finais, chegar como chegou agora, com o Gabigol e o Marcos Felipe fazer duas defesaças, agora o Flamengo não mostrou a atitude de um time que tem esse elenco, né, Pedro? Ou seja, não acho que já tem que ter pressão, não acho que já tem que ter pressão no Paulo Souza, mas será que é o treinador certo? Será que o Paulo Souza vai fazer esse Flamengo jogar um futebol bonito, como já jogou, principalmente em 2019? É, acho que essa é a grande dúvida, né, que acaba permeando a equipe do Flamengo, a diretoria, tal, a questão do planejamento, tem que dar tempo, agora vai ter que dar tempo pro Paulo Souza, né, seria um erro muito grave demitir ele com apenas três, quatro jogos de campeonato carioca, ainda mais dando o tempo, né, que foi concedido a ele de pré-temporada, essa coisa toda, e eu ia destacar justamente isso, o Fluminense venceu o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né, no primeiro turno e também no segundo, agora derrota já no primeiro jogo mais incisivo, mais decisivo dessa temporada, né, mais importante, podemos colocar dessa forma, um Flamengo que sentiu a falta de um Bruno Henrique, o Paulo Souza até tentou corrigir na segunda etapa, colocando o Vitinho e até agora no final do jogo com o Marinho, né, alguém que pudesse fazer esse um contra um com muita qualidade, que pudesse investir no drible, encontrar espaços na defesa do Fluminense, que tem muito jogador aí veterano e que sabe jogar, como disse o Espínculo, né, jogadores rodados, veteranos, experientes, como é o caso do Felipe Melo, como é o caso do David Bras, né, então são jogadores aí que acabam trazendo aí uma certa dificuldade para esse time do Flamengo no começo da temporada e a gente espera, espera mais do Paulo Souza, espera mais desse time do Flamengo pelo investimento e também pela última temporada que não agradou em nada, né, venceu uma Supercopa do Brasil, venceu o Campeonato Carioca, mas nas competições para valer mesmo, com o Renato Portaluppi, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, deixou a desejar e a gente esperava mais desse Flamengo no começo de temporada. E outra, né, Bruno, porque é o Flamengo realmente não jogou o que pode jogar. Agora, o Pedro até falou, ah, o Bruno Henrique não jogou. Se o Flamengo monta um elenco, ó, um salve aí para a galera na rádio Jovem Pan FM, a gente já está no ar agora, na Jovem Pan FM, na TV Jovem Pan e no YouTube, hein. Então, quem está no YouTube, deixa o like, deixando claro, né, Bruno. Ah, não está o Bruno Henrique. Se o Flamengo faz um elenco forte como esse, não é para também toda atuação que for ruim o Flamengo ficar valorizando quem não está jogando. Contrata Marinho, já está indo atrás agora do Everton Cebolinha, tem grandes jogadores, também não é, ah, o Bruno Henrique não jogou. Não pode depender de um jogador um elenco como esse do Flamengo. E outra, tem que valorizar também o Fluminense. Porque esse Fluminense, quando ele joga contra o Flamengo, ele sempre dá trabalho. O Flamengo raramente tem muitas chances de gols contra esse Fluminense. E ele chega bem nos contra-ataques. Não é aquele time, ah, está só defendendo. Não, cria chances. O Hugo mesmo fez uma boa defesa no chute do William Bigode. Teve uma cabeçada do Luiz Henrique na rede lateral. O Fluminense também tem que ser valorizado. E não só a gente falar que esse Flamengo não jogou o esperado. Sim, o Fluminense ele dá trabalho, né? Você passou o retrospecto recente aí, é muito favorável para o Fluminense. Primeiro tempo, acho que ficou excessivamente atrás. No segundo tempo, levou mais perigo, usou mais os contra-ataques. E aí ele acaba mais uma vez ganhando, vencendo o Flamengo, incomoda muito o time do Flamengo. E o Paulo Souza ele está conhecendo o elenco dele. Ele fez duas, as que mais me chamaram a atenção, duas experiências assim em relação ao posicionamento dos jogadores. uma eu não testaria nunca mais, porque eu acho que não dá mais certo, que é o Diego como um 10 mesmo, né? O Diego ainda usa a camisa 10, mas há um bom tempo ele não é um 10. O Diego, os melhores momentos nesses últimos anos dele no Flamengo ou como um segundo, até como um primeiro volante. O Diego não tem mais a dinâmica para jogar ali mais perto da área, na intermediária. Ele segura muito a bola, ele já tem mais de 30 anos. Então, o Diego, para ser usado, seria mais como um camisa 5 ou um camisa 8. Ele ali como um 10 não vejo mais como dar certo. Mesmo como camisa 8 já não vem rendendo tão bem, né Bruno? Sim, já não vem. Então, o Diego, se for usado, é mais atrás. E o Everton Ribeiro aberto na esquerda é outra experiência. Essa aí, por enquanto, eu no jogo de hoje eu não gostei muito, até porque o Everton desde a época do Coritiba ele joga na direita cortando para o meio. Quando ele começou no Corinthians ele era um lateral esquerdo, mas depois ele virou um meia e ele gosta de jogar do lado oposto, né? Ele é um canhoto, ele gosta de jogar na direita e ter campo grande, cortando para a perna esquerda. Hoje ele jogou como um ala esquerdo praticamente. Eu acho que até pode funcionar, mas ele ainda está com muita dificuldade de jogar ali, né? Ele só tem a opção de levar para o fundo ou até cortar para o meio, meter uma bola, mas não está à vontade como ele faz saindo da direita e jogando para a perna boa no meio que é a esquerda. Nilson, você estava narrando o jogo, né? Pela Jovem Pan e você no intervalo chegou a conversar comigo. Asmar, e esse Paulo Souza? Estou achando que é muito toque para o lado e pouco jogo vertical. você acha que esse treinador pode decepcionar o torcedor do Flamengo? Eu sei que é cedo, mas num jogo como esse, o Flamengo com o time titular, primeiro jogo do Flamengo com o time titular, a torcida esperando, foi um Flamengo que chegou muito pouco ao gol do Fluminense, tirando nos minutos finais que teve duas chances claras de gols, né? É, Asmar, é aquela tua história. O torcedor do Flamengo que espera um Flamengo como 2019 nunca mais vai ver. Não vai. Porque aquilo lá foi uma coisa atípica, não foi um negócio normal. Mesmo com uma volta eventual do Jorge Jesus ao Flamengo, eu não acredito que pudesse, que possa jogar a mesma coisa que o Flamengo mostrou em 2019. Então ele vai ter trabalho, vai ter trabalho. não é fácil, não. Eu não gostei do Flamengo hoje, porque eu gosto de um Flamengo objetivo. O Bruno Henrique é um cara que fez muita falta, né? Porque o Bruno Henrique é um jogador vertical, um jogador de lançamento que faz o time se tornar vertical. Então o Bruno fez muita falta, é verdade, é o Flamengo hoje, mas muito toquinho de lado, rapaz. Toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá e objetividade quase nenhuma. Quase nenhuma objetividade. Então, vamos aguardar um pouquinho, é muito cedo, eu concordo com você, é muito cedo, tem que esperar, tem que dar tempo ao Paulo Souza, né? Pra que ele monte alguma coisa e ele perceba também, né? Ele tá conhecendo. Agora, uma coisa que eu vou falar até pra passar pra vocês, que eu acho muito importante também falar sobre isso. Ah, não dá pra classificar o Paulo Souza, não dá pra já questionar o trabalho, concordo. Agora, eu tava até falando com o Bruno aqui, gente, ele tem vários jogadores pra colocar como meias ofensivas, ele tem vários jogadores pra colocar. ele escolher o Diego pra jogar na função que o Diego jogou hoje, pra mim já é um erro grave. Pra mim já é um erro grave. O Diego, ele não é titular absoluto hoje, nem na posição onde ele joga, que é ali como camisa 8, né? Como segundo volante. Ele tem o Vitinho, o Vitinho veio de uma partida extraordinária, ele deu três assistências, foi o melhor em campo, era o capitão. por que que ele não botou o Vitinho pra jogar? Por que que ele bota o Diego pra jogar na posição que o Diego jogou hoje? Já é um erro grave, ou não? Eu concordo, concordo, é um erro grave, não tem mais caixa, mas sabe o que tá dando a impressão também, o Piliado, que os jogadores do Flamengo, eles foram tão mimados de 2019 pra cá, e ficou tanto essa tecla sendo batida e apertada, Jorge Jesus, Jorge Jesus, o encanto dos jogadores, Jorge Jesus, o time de 2019, que fez uma bela campanha mesmo, uma campanha fora da curva até, o Nilson disse há pouco que não vai fazer mais, e eu também acho que não fará nem se o Jorge Jesus voltar. E os caras ficaram tão mal acostumados, a gente quer o Jorge Jesus, a gente quer o Jorge Jesus, aí os caras que vieram depois, eles derrubaram todos, os jogadores derrubaram todos, então tá na hora da diretoria chegar também, e dar uma apertada nesses caras, chegar pros caras, porque eles chegaram num patamar salarial, que aqui eles não vão ganhar isso em outro clube, alguns pela idade que tem não vão receber proposta ali fora, então os caras estão bem acomodadores mesmo, ou vai ser do nosso jeito, ou quem vier aqui nós vamos derrubar, nós colocamos na prancha, metemos a espada no bumbum e o cara cai pro tubarão comer, tá dando essa impressão, porque o Domi foi assim, Rogério Senna foi assim, Renato Portaluppi, o time fez em 4, 5 jogos, não sei quantos gols, depois afundou de vez, então os caras estão encostados, tem que jogar muito mais do que jogou, Everton Ribeiro vai pra seleção só com o nome com o que ele fez lá atrás, não tá jogando nada faz tempo, o Diego é o que você falou agora, função de meia não tá fazendo, função lá atrás também não tá fazendo, o William Arão não tá acertando um passe, o Jorge Jesus ele vinha de cabeça erguida lá atrás, arrebentava com o jogo, o Felipe Luiz não faz uma, quantas vezes ele chegou na linha de fundo hoje? Nenhuma! não cheia o lateral isopor, não vai no fundo nunca, o Felipe Luiz, mas hoje ele atua meio como um terceiro zagueiro, né? É, mas pô! Hoje ele é meio como um terceiro zagueiro, zagueiro. Bruno, desculpa, ele não conhece ainda o jogador brasileiro, ele não conhece. Mas os caras vão derrubar ele antes mas ele tá começando a conhecer os caras do Flamengo, a verdade é essa. Ele não conhece, ele é um recém-chegado. Mas Nilson, com a atuação que o Vitinho fez no jogo passado, ele optar por colocar o Diego na posição que o Diego jogou hoje, é um absurdo. É óbvio que eu colocaria o Vitinho, é óbvio, não tenha dúvida. Mas vamos dar esse desconto ainda que ele é recém-chegado, né? Ele não conhece ainda, ele lembra do Diego, talvez ele lembre do Diego aquele Diego que jogou na Europa. Provavelmente, pela posição que ele colocou, é muito do Diego. ele lembra do Diego que jogou na Europa. Então, ele lembra desse Diego, ele não sabe como é que tá o Diego agora. Então, eu ainda dou um tempo pra ele começar a conhecer os caras de verdade, pra que depois a gente possa cobrar mais o técnico recém-chegado ao Flamengo. Mas a boa não precisa ser cobrada também. Eu vou chamar o Viga direto do Rio de Janeiro, só chamando atenção pra alguns pontos, né, Viga? O Hugo Neneca, que acaba falhando aí no gol do Flamengo. Não é goleiro pro Flamengo titular. Ele é um bom goleiro, mas realmente, ele não costuma aproveitar bem as chances que ele tem. Não, não é ainda. Isso é impressionante. Ainda não pode ser o titular do Flamengo. É, ele falha no gol, não é um frango, como a gente diz, mas é uma falha, ele poderia ter defendido. Ele joga muito mal com o pé também. Muito mal com o pé. Quando precisa recuar pra ele é duro. E, Viga, essa situação do Diego, você também já observa aí nos bastidores, porque o Diego, ser escalado onde ele foi e não colocar, por exemplo, o Vitinho, que jogou tão bem nessa primeira partida dele na temporada. Viga, boa noite, meu amigo. O que que você traz aí do Rio de Janeiro pra gente? Cara de choro, hein? Fala, fala, pilhado. Boa noite pra você e pra turma toda da bancada. Não tem motivo pra arrancar lágrimas de torcedores do Flamengo. Afinal de contas, campeonato estadual é pré-temporada. Se você perguntar quantos campeonatos estaduais o Flamengo tem, talvez a maioria dos torcedores nem saiba. Tem mais do que o Fluminense. Isso, torcedor do Flamengo sabe. Agora de cabeça, de cor e salteado, enfim, agrega muito pouco. Pra que que serve o campeonato estadual? Pra preparar pras demais competições. E aí que vem a minha preocupação. Concordo com você, pilhado, que o Vitinho merecia começar o jogo. Agora também não pode ser expulso do jeito que foi. Sincero, honestamente, jogador que ia ganhar confiança, braçadeira de capitão, posição no time, não pode ser expulso da maneira que foi trocando burdoada com o jogador lá, o Calegari, do Fluminense. Agora, na verdade, na verdade, se você for extrair o supra-sum, a essência desse Flamengo, primeiro, o nível técnico questionável. Segundo lugar, o Hugo, a cada partida que passa, o goleiro do Flamengo, Neneca, mostra que não tem condições de ser titulado com a camisa do Flamengo. E olha que quando joga o Diego Alves, a gente fala assim, já não dá mais para o Diego Alves. Está faltando, sabe o que, no Flamengo, meu caro pilhado, amigos, ouvintes, espectadores internacionais, da Jovem Pan. Alguém com aquilo roxo, aquilo roxo, é ó, vou só mostrar, não vou falar. Aquilo roxo, para falar para essa geração aí de Felipe Luiz, de Diego Ribas e outros jogadores, o próprio Rodinei, talvez o Ilharão. Galera, muito obrigado. Só que não dá mais para vocês. É para começar no banco e jogar alguns poucos minutos, porque senão atrapalha. E seu Paulo Souza, 3-4-3, só se for lá na terrinha, só se lá na Polônia fizer efeito, que no Flamengo não vai fazer efeito, amigo. Jogar com Felipe Luiz, de zagueiro, está de brincadeira. Sincera nós também. Jogar com Gustavo Henrique, Léo Pereira e Rodinei, é a excrescência maior. É a certeza de que não vai dar certo. Jogar com o Diego Ribas, como camisa 10, também é a personificação de que vai dar M. Jogar com Everton Ribeiro, nesse posicionamento que ele fez, também não vai dar certo. Então, o Paulo Souza, eu estou com o Nilson. Tem que dar uma chance, uma oportunidade. Vamos aguardar um pouco mais. Agora, tem que ter um choque de realidade. E, para finalizar, para o Fluminense foi bom. Vencer clássico, manter essa freguesia e, principalmente, baixar a temperatura, porque exageraram demais com a Belbraga. Obrigado. Ah, o Flamengo teve muita posse de bola. Ah, o Flamengo teve domínio do jogo. Mas o Flamengo não chegou com o perigo. É como poderia chegar. O Flamengo não cria jogadas de gol, jogadas de perigo. Para a gente ser sincero, de perigo, tiveram até mais jogadas do Fluminense nos contra-ataques. Então, é um time do Flamengo com posse de bola, mas está faltando chegar com perigo no gol do adversário, Pedro? Ah, falta. Piliado, boa noite para você, para todo mundo que participa aqui desse Canelada. Foi como disse o Bruno, acho que faltou um atleta mais de imposição física, alguém que partisse para o confronto, um contra um. A ausência do Bruno Henrique, né, é marcante nesse time do Flamengo. A gente percebe algumas coisas, né, algumas diferenças do time do Renato para esse, do Paulo Souza, que é a saída com três defensores. Ele povoou demais o meio de campo, a gente pega até a escalação do Flamengo com Andréas, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, né, são meias articuladores e faltou, né, aquele jogador que parte para cima, né, que vai para cima ali do marcador, um contra um, no individual, que abre espaço para finalização, essa coisa toda. Eu achei que faltou nesse time do Flamengo. até olhando aqui o gol que o Flamengo tomou, eu vi falha, vi falha do Hugo Souza, né, que até chega na bola, desvia até na bola, mas não consegue, né, fazer a defesa, praticar a defesa, depois a gente pode até olhar o lance melhor, mas de relance aqui e acompanhando no meu celular a imagem, houve falha, sim, do Hugo Souza, o novo técnico do Flamengo que bancou, né, o goleiro nessa primeira partida com o time titular, né, sacou o Diego Alves, então... Não, na verdade, o Diego Alves, ele está lesionado. Está lesionado, né? Tudo indica que o Diego Alves, que o Hugo teria conquistado a posição. A posição, né? Mas nesse momento o Diego Alves está lesionado. É, porque até onde eu entendi, né, no noticiário do Flamengo, o Hugo Souza ganhou a posição do Diego Alves, mas enfim, a gente sempre espera mais do Flamengo, como disse o Espínculo, né, a Fora Salarial, os jogadores que estão lá, né, e até uma resposta do que foi a última temporada ficou sem títulos de grande expressão, a torcida também espera mais desse time do Flamengo. A verdade é que foi um jogo aberto de chances dos dois lados, mas o placar não é injusto, né? O Fluminense criou, teve chances mais perigosas até do que o Flamengo e isso eu concordo com você.